Bem-vindo ao canal. O jogador Jaja ainda não está confirmado para o jogo contra o Ituano. Pesolano foi julgado pelo TJD, por causa da expulsão que teve contra o Fluminense. O jogo foi pela Copa do Brasil, mas foi apenas advertido, e vai comandar o time contra o Ituano. O jogo foi pela Copa do Brasil, e vai comandar o jogo contra o Fluminense, e vai comandar 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 o Fluminense.